Boa pra nós, rapa! Como é que é? Como é que tá de boa? Se eu sou bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada Hugo Reis na voz aí, só força Peço desculpa aí pela ausência, rapaziada, nos motovlogs, certo? Porque eu fiquei sem câmera Entendeu? Então por isso que fiquei sem motovlog aí Mas já arrumei uma agora, então vamos voltar O YouTube não tá monetizando, mas tá ligado, nós nem liga, mano Se nós estivéssemos fazendo pelo dinheiro Nós já tínhamos parado faz tempo Tô saindo bem cedo de casa pra trabalhar, mano Tá bastante trânsito, mano Rapaziada, mano, eu vim falar sobre o assunto aí, mano Que eu queria falar com vocês há um tempo já, tá ligado? Mas eu não queria ficar fazendo esse assunto num vlog, mano Eu queria trocar ideia, pelo menos, em cima da moto Vixe Enquadra Enquadra Não queria fazer esse vídeo num vlog, tá ligado? Então eu vou fazer esse motovlog aqui, pelo menos vocês estão vendo eu ir trampar E marcha Mano A internet tá num mimimi, velho Fala aí, mano Você não acha, mano? A internet tá fresca demais, mano Pelo amor de Deus Ontem eu tava fazendo vídeo com o Tavares Eu não sei que dia que vai sair esse vídeo, né? Mas ontem eu gravei o vídeo lá das Qual que eu escolheria? Tipo, o XRE ou a XT, entendeu? E, mano Naquele vídeo ainda não apareceu os mimimi, não, mano Tipo assim, a XT tem a pá de defeito A XRE também tem um monte de defeito Que prazer hoje eu vou, mano E é normal a gente falar, mano Eu, pelo menos, quando eu fico trocando ideia com o Tavares, tá ligado? O Tavares sabe do meu jeito Eu sei do jeito do Tavares, mano E a gente fala o bagulho um na cara do outro, entendeu? Tipo assim, ah, mano Não gostei disso que você fez Não gostei disso que você fez Ó, se eu colocar esse bagulho na sua moto Meu bagulho tá estranho, tá? Ficou ruim E ele fala também, caralho Tira esse bagulho da sua moto Ficou estranho Mas vai ter uma pequena ideia, tá ligado, mano? Só que hoje em dia A internet tá muito fresca, mano Pelo amor de Deus, velho É muito mimizinho, mano Tudo Tudo O cara fica ofendido Tá ligado? Tudo Ai Vamos pras ideias Vamos puxar as ideias Vamos pra treta Mano, o bagulho não é assim não, rapa Ai Escorreguei, mano O bagulho é Muita frescurinha, mano Vocês também não acham, rapaziada Tipo assim, antigamente a internet era mais crua, né? Em alguns determinados assuntos Tipo assim A internet era de escada Então Preciso de tacar Parar aí os polícias ali atrás, mano Pra porra Puta merda, mano Se tiver algum polícia aqui na frente Eles vão bater o rádio, mano Tá com a marcha, mano Eu não vi, mano Vocês viram lá as polícias do outro lado, rapa Nossa, mano Pior que fica sempre os polícias aqui na frente Vamos ver, mano Nossa, agora não entendo o verão, hein, mano Ficam os polícias aqui no estádio, mano Ah, não tem hoje Nossa, tá com a marcha Será que eu não vi na bota, mano? Eu não vi se tinha rocam Era spin, rapa Nossa O que eu tava falando, rapaz Pra ganhar é o seguinte, mano Muito mimimi, mano Muita frescurinha, tá ligado? A internet tá fresca demais, mano Antigamente que eu tava falando Antigamente Era internet de escada, tá ligado? Não tinha a velocidade que é hoje, né, mano? É que tem muita criança que me acompanha Mas os caras que tem a minha idade um pouco mais velha Vai ligar que eu tava Que eu quero falar, entendeu? A internet era de escada, pessoal Tipo assim Era muito lenta, entendeu? Um só um podia usar na casa Então tipo Quando meu pai queria usar pra trampar Eu não podia jogar Quando eu queria jogar Era só os joguinhos Tipo de internet mesmo E nós era feliz Na época do MSN A internet era um pouco melhor Mas também Nós arrastava tudo, mano Orkut Mesmo a fita Nossa, mano Embreagem dura É a pior coisa, mano Tem que ficar com todos os dedos Entendeu, rapa? Muito mimimi, né, mano? Faz uma piada Os caras já Já ficam doídos Mano Eu que sou preto, mano Eu que sou preto, rapaziada Quantas piadinhas eu não escuto Todo dia Aí eu sou suave, mano Eu Às vezes eu vejo os bagulhos Que eu acho engraçado Até eu mesmo me zol, tá ligado? O pessoal que me segue no Instagram Eu vejo, mano Mano, você viu o espacinho Que os caras deixam no corredor, mano? Essa carinha é embaçada Então, rapa Muito mimimi, certo, mano? Muita frescurinha, mano Vamos parar com esse bagulho aí Que tá chato demais, mano Fechou? Quantos minutos? Seis Meu amigo Eu vou tentar colocar na edição aí Pra vocês verem, rapa A viatura Que às vezes Não dá pra vocês verem, né, mano? Nossa Eu puxei dois na frente Dez pin, mano Acho que vai dar ruim, mas Sei lá Vamos ver Vamos ver Olha atrás Olha 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 Eu acho De tudo jeito E quem é melhor de cima e embaixo Nunca vai entender Fica doido Porque eu sou O que você gostaria de ser Então gostaram, rapaziada Da meia hora aqui no canal? Essa moto aqui era Sonho De verdade, mano Sonho do sonho Do sonho Essa era verdadeira Tá ligado Tamo tá no pano Rap Vou deixar pra vocês aí, rapaziada Meu site, mano Na descrição do vídeo, certo? Se quiser encostar Será muito bem-vindo Certo? E é isso, rapaziada Finalizar o vídeo por aqui Deixe sua opinião Sobre o que eu falei aí, certo? Dos mimimi de internet Os mimimi é muito Muito Você tá ligado? É isso Fica com Deus, rapaz Até o próximo vídeo aí